Olá, maravilhindas! Gente, voltei trazendo mais um super vídeo aqui pro Colo Navilar, né? Mais uma vez eu tô trazendo pra vocês super dicas de uma das técnicas que eu mais vendo na minha mesa, Diacho. Mas ó, antes de tá começando o vídeo, vou pedir pra você tá se inscrevendo aqui no canal. Vem fazer parte da nossa família, porque o Colo Navilar realmente é o canal, o melhor canal pra manicure aqui de dentro do YouTube. Desculpa, falo mesmo. Hoje eu vou tá trazendo pra vocês aí um super vídeo de fibra de vidro. E nesse vídeo eu vou tá dando altas dicas pra vocês sobre descolamento, né? Então esse vídeo é pra você. Vambora! Pra começar, após a cliente lavar as mãos com sabão neutro, vocês vão lixar a lâmina com uma lixa de gramatura 180. Mas com muita leveza pra não fragilizar. Aí pra limpar a área da cutícula, eu vou te indicar uma broquinha 718 da HQZ, que é ótima. Expana pra tirar o pó. E aí eu verifico com palitinho ou espátula se a cutícula tá bem soltinha. Não precisa retirar a cutícula antes, pra não ficar muito sensível, tá? E começa a operação anti-descolamento. Usa um prep pra limpeza e assepsia da lâmina, tá? Porque é fundamental, gente, por ser antisséptico. Agora, o desidratador. Que é o que quebra todas as moléculas de água e oleosidade que impedem a aderência dos produtos, tá? Agora o pulo do gato dessa preparação é utilizar os dois primers pra potencializar a aderência. Primeiro vocês vão utilizar o primer ácido. E em seguida, o primer adesivador. Agora vocês vão completar a preparação com gel base. Com o pincel língua de gato, vocês pegam uma pequena quantidade, bem pouquinho mesmo, e espalhe por toda a lâmina. Agora eu vou preparar a minha fibra de vidro, ó. Eu vou abrir aqui em cima da caixinha mesmo, porque não gruda, tá? Aplica o gel base no ponto onde você quer aderir a fibra. Ó, vou colocar a minha bem na metade da unha, tá? Aí eu vou ajeitando com o palito mesmo. E fixa com a lanterninha por 10 segundos, tá? Isso eu faço dedo por dedo. Agora eu corto a fibra no tamanho que a cliente escolheu. E pronto. Faço gel base na parte de cima, bem ali em cima do leito, pra ficar bem aderidinha. E agora eu vou na cabine por mais 60 segundos. Ó, na borda livre eu vou usar o gel Oceanic da HQZ. Por quê? Ele é bem branquinho, tá? E dá aquele efeito de borda camuflada. As minhas clientes amam. Passa na parte de cima, e antes de passar embaixo, dá um choque de um segundinho, pra fibra não afunilar. Porque eu gosto da unha bem quadradinha. Agora pode fazer o gel por baixo da borda. Ó, aplica mais um pouquinho na parte de cima. Pra fazer uma pré-curvatura bem perfeita, sem amassar. Cinco segundinhos de cabine, você já pode pinçar. Ó, flexiona e segura pra esfriar. Olha só que linda que ficou. Agora eu vou reaplicar o gel Oceanic na borda, pra deixar a pontinha mais resistente. E depois de mais dez segundinhos na cabine, eu pinço novamente, ó. Agora, pra poder otimizar tempo, eu vou falar pra vocês partirem pro gel Classic Cristal. Por quê? Ele é um gel bem naturalzinho, e deixa uma transparência bem suavezinha no leito, deixando a borda bem mais destacada. Ó, já aproveito pra estruturar a unha. Aplico. E aí, levo pra cabine por mais dez segundos, e pinço novamente. Agora eu vou colocar uma presilha, pra poder deixar a minha curvatura mais perfeita ainda. E vou fazer sessenta segundinhos na cabine, tá? Ó, volto. E vou fazer uma camadinha final, pra nivelar toda a unha. Levo pra cabine por mais quinze segundinhos. Pinço, pinço de novo, e faço a cabine agora por dois minutos pra finalizar. Saindo da cabine, ó, você vai cristalizar a superfície com o cleanser, que já é próprio pra remoção daquela camadinha pegajosa que fica no final. Ó, aplica embaixo também, tá, meninas? E vamos ao acabamento, ó. Eu vou nivelar toda a unha com uma broca por cima, e depois vou nivelar por baixo também, tá? Pronto, depois finalizo com o polimento de lixa buffer. E após a limpeza da unha, tirei todo aquele pozinho, ó, eu venho fazendo selamento com o top coat. Gente, o top coat da HQZ não tem goma. Já sai bem sequinho, ó. Pronto, cento e vinte segundos novamente. E aí, ó, eu já venho fazendo a hidratação com aquele olhinho de morango maravilhoso, ó. Então, gente, ó, não fica triste não, tá? Porque a gente chegou ao final de mais um super vídeo, mas, ó, vocês viram aí, né, como ficou linda a unha, vocês viram aí quantas dicas realmente eu soltei pra vocês. Já comenta aqui embaixo se você estava precisando realmente desse vídeo. E vambora, gente. Independente do problema que vocês estejam tendo, não desistam jamais. Vou agradecer mais uma vez a HQZ. Amei, né, fazer essa fibra aí justamente, né, em parceria com o produto HQZ. Que é perfeito. E todas as coisas que eu usei no vídeo, vocês acham aqui na descrição. Com o link, tá, diás? Então vambora, não tem dificuldade. Daqui a pouco eu tô voltando com mais um super vídeo pra vocês. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho